Oi gente, tudo bem? Dani aqui, mais uma vez para atualizar vocês sobre imigração e a gente vai continuar replicando toda a questão envolvendo a ordem executiva, né, que vai beneficiar tanto aqueles imigrantes indocumentados que são casados com cidadãos americanos, quanto os jovens talentos, aqueles que são formados aqui nos Estados Unidos em universidades americanas, que vão ter possibilidade de conseguir um visto de trabalho também. São jovens que estão indocumentados e vão poder conseguir aí um visto de trabalho. Muito aí se especulou sobre como que seria essa questão toda, né, envolvendo os dreamers, que a gente chama de sonhadores, né, que são esses imigrantes, esses jovens que vieram para os Estados Unidos, né, muito pequenos, se formaram em universidades aqui, inclusive jovens que ficaram ilegais também após isso, né, mas se formaram em universidades aqui nos Estados Unidos e justamente por estarem formados em universidades e estarem fora de status, não conseguem um visto de trabalho ou um green card por trabalho. Ah, mas muitos vão se questionar. Mas, Dani, o DACA não protege esses jovens indocumentados? Bom, vamos lá, gente. Essa ordem executiva é justamente na questão dos jovens talentos indocumentados aqui nos Estados Unidos. A gente vai refletir mais sobre essa notícia porque a gente muito falou, né, sobre a situação dos imigrantes indocumentados que casam com cidadãos americanos. Mas essa outra parte da ordem executiva é também bastante importante e muito informativa também, porque muitas pessoas não têm conhecimento sobre como que é a vida de um jovem indocumentado que se forma nos Estados Unidos, né. Muitas pessoas pensam, ah, mas existe o DACA para isso. O DACA, ele é um programa que foi criado em 2012 pelo então presidente Barack Obama. Só que em 2022 ele sofreu aí um golpe, né, na justiça onde um juiz determinou que ele era ilegal. Em função dessa questão, o DACA, ele ficou congelado, ou seja, nenhum outro jovem consegue utilizar o programa DACA. Ele não está aberto para novos aplicantes. Porém, esse juiz, por mais que ele tenha congelado a inscrição de novos aplicantes, ele deixou que esses que já estavam no programa DACA continuassem com as suas permissões, autorizações de trabalho e também proteção de deportação. O programa DACA nada mais é do que conceder uma autorização de trabalho para esses jovens e também uma proteção à deportação. Porém, o programa DACA não dá green card, o programa DACA não dá vício de trabalho. Aí muitas pessoas vão questionar novamente, mas Dani, ele dá autorização de trabalho. Qual a diferença? A autorização de trabalho não é vício de trabalho. E como o DACA está sofrendo várias questões na justiça, né, é um programa que não tem um futuro certo, é um futuro bem incerto mesmo, ele pode acabar a qualquer momento, muitos desses imigrantes que até então têm uma proteção à deportação e também têm uma autorização de trabalho podem ficar no limbo se esse programa acabar. Vão ficar sem autorização e também vão ser deportados. E é justamente para esses jovens que estão fora de status aqui nos Estados Unidos que essa ordem executiva é para ajudar, beneficiar esses jovens. Por quê? Por que que acontece? Hoje, uma pessoa que está no programa DACA e está trabalhando, se formou aqui numa universidade americana e está trabalhando numa empresa americana, essa pessoa tem uma autorização de trabalho, perfeito. Mas e se essa empresa quiser conceder um vício de trabalho para esse jovem talento? O que ele precisa fazer? Quem é DACA e está fora de status, muitas vezes não tem alternativa. Essa pessoa, ela vai precisar fazer um processo consular de um visto de trabalho. Vamos dar um exemplo, um visto H1B. Esse jovem talento vai tentar um visto H1B, mas como ele já está fora de status aqui nos Estados Unidos, ele não consegue trocar o status dele de forma interna, ele vai ter que fazer um processo consular. Só que ele ficou, ele acumulou presença ilegal aqui porque ele já estava fora de status. E quando você sai do país para fazer um processo no consulado e você já está ilegal aqui, você ganha uma punição de 10 anos, né? Caso você fique mais do que um ano aqui nos Estados Unidos ilegalmente. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela sai dos Estados Unidos para buscar um visto H1B, por exemplo, num consulado, essa pessoa pode sofrer essa punição dos 10 anos. Mas não tem waiver que a gente chama de D3? Existe o D3. O que é o D3? A gente chama de waiver D3, porque nada mais é do que uma sessão da lei de imigração e nacionalidade. É a sessão 212, parágrafo D3. Essa sessão fala sobre conceder perdão para pessoas que estão inadmissíveis nos Estados Unidos. Porém, esse perdão, ele é discricionário e ele vai ser de acordo com o oficial consular no aeroporto. Aliás, no aeroporto não, no consulado. Esse oficial consular no consulado é que vai determinar se aquela pessoa vai receber esse perdão, o D3, que é justamente o perdão dentro da sessão 212, parágrafo D3 da lei de imigração e nacionalidade. Esse oficial consular é ele que vai determinar se esse jovem talento vai ser perdoado pelo tempo que ele ficou fora de status e então ser concedido um visto de trabalho para ele. Esse tipo de waiver, o D3, ele somente pode ser concedido para vistos de não imigrante. Ele não é concedido para processos de green card. Ele somente é para vistos de não imigrante, como um H1B, um H2B, um L, por exemplo, um O, um P. Enfim, todos os vistos de trabalhos temporários, os vistos de trabalhos de não imigrante. Só que aí que entra o problema. É esse jovem que já está fora de status, que vai ter que sair para fazer um processo consular, ele não sabe se aquele oficial consular vai conceder o perdão para ele através do D3. É aí que está o risco. Porque esse imigrante, ao fazer isso, ao sair dos Estados Unidos e pede o visto de forma consular, ele entende que ele está assumindo o risco de talvez não ter concedido o perdão e nunca conseguir o visto de trabalho e, assim, não conseguir mais retornar para os Estados Unidos e receber a punição dos 10 anos e, assim, também ficar longe da sua família que já está em solo americano também. Enfim, um jovem que construiu toda a sua vida em solo americano e que talvez fique aí separado tanto da sua vida profissional quanto da sua vida pessoal também. É neste caso que entra a ordem executiva. A ordem executiva, nada mais é, para simplificar o processo de perdão, o D3, para esses jovens que estão fora de status aqui nos Estados Unidos. A partir do momento, segundo especialistas em imigração, a partir do momento que esse jovem, ele sabe que o waiver dele foi aprovado, fica mais fácil dele fazer o processo consular e buscar esse visto de trabalho no consulado dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, o consulado americano fora dos Estados Unidos. Neste caso, fica mais fácil para esse jovem, se esse waiver for mais rápido, porque tem esse outro problema hoje. Hoje, além da pessoa não saber que ela vai ter a concessão do waiver D3, ela também não sabe quanto tempo vai demorar para ela ter esse perdão. Com essa ordem executiva, segundo o governo americano, é para simplificar, ou seja, eles pretendem aí em 30 dias ter aí um novo manual, né, de políticas de como que vai ser feito o julgamento desses casos, a simplificação para serem os julgamentos mais rápidos também, para que esse jovem indocumentado, esse jovem que ficou fora de status aqui, possa ir para um consulado americano fora dos Estados Unidos, tirar o seu visto de trabalho mais rápido e assim retornar para os Estados Unidos já com visto de trabalho. Mas, Dani, então significa que o que eles estão possibilitando aí é um visto de trabalho, H1B é um visto de trabalho temporário, eles não estão falando de Green Card aqui, vistos de trabalhos temporários. A gente pode falar de um L, de um H1B, de um O, por exemplo, de um P, por exemplo, tem várias formas aí, são vários vistos de trabalhos temporários. Então, não somente o H, pode ser um L também, mas lembrando, para ser um L tem que ter, a empresa, né, tem que estar fora dos Estados Unidos e ter uma sede aqui nos Estados Unidos, tem que estar em outro país e ter uma sede aqui nos Estados Unidos também. E se a empresa não tem isso, ela vai ter que ir para um H1B. Mas, Dani, entramos num outro conflito. Se for o visto H1B, que é um visto de trabalho temporário para profissionais qualificados, não é um visto por loteria? Sim, é um visto por loteria. Então, esse jovem fora de Estados, ele ainda vai ter mais isso. Além de ter que pedir o perdão através do D3, ele vai ter que esperar ser sorteado para poder tirar o visto H1B no consulado. Agora, a situação muda, porque lembra que existem empresas, ou melhor, instituições, que elas estão livres do limite numérico por ano fiscal, né, dos vistos concedidos, os vistos H1B. São universidades, organizações sem fins lucrativos. Então, se você é um jovem sonhador, você que é um dreamer, você que é um jovem que está fora de status, está formado numa instituição americana, e você trabalha para alguma instituição sem fins lucrativos, universidade, ou até mesmo outra organização sem fins lucrativos, você não precisa ficar refém da loteria do H1B. Então, você sim teria muito mais possibilidades de conseguir o seu visto H1B fora dos Estados Unidos para poder entrar com esse visto novamente, caso essa simplificação aconteça através da ordem executiva, a simplificação do perdão D3. É uma forma de conseguir ajudar esse jovem fora de status. Por quê? Porque ele é um jovem fora de status, ilegal nos Estados Unidos hoje, mas que é formado numa universidade americana. Ele não tem possibilidade de imigração, mas com essa ordem executiva, ele vai poder reativar o status de novo. Porque a partir do momento que o Departamento de Estado facilita a simplificar, ou melhor, simplifica o perdão D3 para este imigrante, ele vai poder ir para o consulado, tirar o visto de trabalho dele, voltar para os Estados Unidos com o visto de trabalho, ele vai ter o status imigratório dele restaurado pela imigração dos Estados Unidos e a partir desse momento, ele tem caminho livre para conseguir o green card aqui nos Estados Unidos também. Assim, esses jovens, esses dreamers, não ficam mais refém dessa política que nunca sai do Congresso, que é o Dream and Promise Act. É aquele projeto de lei que foi aprovado lá em março de 2021 na Câmara dos Deputados, na House dos Estados Unidos, mas que está ainda emperrado no Senado e é muito motivo de discussão entre os congressistas, que nunca chegam aí realmente numa conclusão em relação a proteger esses jovens que estão no programa DACA. Com essa ordem executiva, o governo americano dá uma possibilidade para que esses jovens possam restaurar o seu status imigratório, ter um visto de trabalho que pode, no futuro, buscar um caminho de legalização, um green card para esses jovens. Deu para entender, então, como que vai funcionar, gente, essa ordem executiva para os jovens indocumentados que moram nos Estados Unidos e são formados em universidades americanas? Deu para entender certinho? É bem importante, porque eu sei que muita gente falou da questão do casamento com cidadãos americanos, mas essa questão que eu digo que foi uma das... que eu gostei bastante, foi uma surpresa para mim, porque eu achava que essa ordem executiva seria somente para os imigrantes indocumentados casados com cidadãos americanos. Quando vê essa questão do DACA, principalmente dos jovens, né? Jovens que são formados em universidades aqui nos Estados Unidos e estão fora de status, né? Em função da questão imigratória, quando vê essa possibilidade, realmente foi algo interessante, porque poder restaurar e poder dar um caminho de legalização para esses jovens era o que estava faltando e era o que o governo estava buscando, desde então, via congresso, mas sem sucesso, né? Veio tarde, na minha opinião. Foram medidas importantes, mas que vieram tarde, mas que podem aí ajudar muitos jovens talentos formados aqui nos Estados Unidos e que buscam uma forma de conseguir se regularizar, trabalhar certinho nas empresas que eles já estão atuando, né? Através do programa DACA também. Então, fica aí a explicação para vocês que eu acho bem importante, lembrando, inclusive, que de acordo com o Departamento de Estado, né? Eles querem fazer, eles já querem revisar esse manual e passar para os oficiais consulares em até 30 dias para que eles possam já ter ideia do como que vai funcionar essa simplificação do waiver D3, né? O perdão do D3 para quem está fora de status aqui nos Estados Unidos e vai buscar o vício de trabalho para que esse tipo de trabalho seja mais simplificado e mais rápido também. A expectativa é que o imigrante já tenha noção da aprovação do seu D3 antes de sair dos Estados Unidos e ir para um consulado. Mas a gente tem que ver como que, de fato, o governo vai fazer essa simplificação. Vou ficar de olho, assim que tiver mais informações sobre a simplificação do waiver D3, né? Do perdão D3. Lembrando, né? Que é um perdão que existe dentro da lei de imigração e nacionalidade. Não é algo inventado, não é algo novo. É uma sessão 212, parágrafo D3. Por isso que a gente chama de waiver D3. Bom, gente, eu quis explicar porque isso também ficou na minha cabeça. Logo que a gente teve o anúncio, ficou na minha cabeça como que seria tudo isso. Aos poucos, o governo está soltando ainda mais informações sobre como que eles pretendem fazer, então, a distribuição desses vícios de trabalho para os jovens que estão fora de status aqui nos Estados Unidos. Então, espero ter ajudado vocês. Se eu informei você de uma forma certinha, objetiva, justa e responsável, por favor, deixa o like aqui no vídeo que você ajuda demais a Dani deixando o like no vídeo. Se puder também, seja um inscrito aqui do canal. Estou sempre divulgando tudo o que acontece em relação à imigração dos Estados Unidos aqui no meu canal de uma forma simples, rápida e objetiva. Então, você já sabe, quer ficar muito bem informado? Aqui é o seu lugar. Deixou o seu like? Muito obrigada. Compartilhou o vídeo? Muito obrigada. Se inscreveu no canal? Obrigada também. Bom, gente, se você não me segue no Insta, segue lá e bem rapidinho também não custa nada. Tanto no meu Insta pessoal, onde eu falo muito sobre informações sobre os Estados Unidos, dicas também para vocês, notícias, né? Breaking news. E também nos Insta das Starts. Inclusive, a gente tem uma novidade. A gente acabou de lançar a Kickstart, que é uma rede social voltada para imigrantes que querem trabalhar nos Estados Unidos. É uma rede social onde você vai ter acesso a uma job board só com vagas patrocinadas de green card e vistos de trabalho. Vale a pena você conferir a Kickstart. Confira aqui o nosso site para que você possa já ver as vagas disponíveis e fazer o seu cadastro, o seu perfil profissional também. Lá no perfil profissional, você pode inclusive anexar o seu currículo, viu? Além de você ter acesso ao job board e poder aplicar para quantas vagas patrocinadas você quiser, você também vai ter o seu perfil exposto para empresas americanas que querem contratar imigrantes. Então, vale a pena você ser um membro da Kickstart. Entra aqui para saber mais. Me segue também no Insta, no Insta das Starts, Start Jobs, para quem busca planejamento profissional e estratégico para os Estados Unidos, você que precisa se preparar para trabalhar nos Estados Unidos, entra em contato com a gente na Start Jobs. Você que precisa de processo imigratório, entra em contato com a gente na Start America. E dá uma olhadinha também na Kickstart aí, se caso você quiser saber mais sobre como aplicar para vagas patrocinadas. Bom, gente, eu fico por aqui. Assim que tiver mais alguma outra informação, pode deixar que eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.